Fala galera ligada no China Gate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui pra te passar um conteúdo pra você maratonar e aproveitar esse tempo de quarentena pra aprender mais. Bem, aqui na China Gate, na verdade lá na China Gate, que esse aqui é meu home office, a gente ajuda pessoas a importar da China pra suas empresas, que é um tema bem controverso nesse momento aí de coronavírus. Tá todo mundo falando que a culpa é da China, que não é da China e tudo mais. E se você pensa que a culpa é da China, eu já vou te falar uma parada. Pausa esse vídeo, vai pro próximo, porque ele não é pra você. Eu tenho outros vídeos falando nisso, mas esse aqui eu quero falar com você que tá afim de aprender, que tá afim de usar esse tempo a seu favor. Porque todo mundo sabe, né? É um momento muito difícil que nós estamos passando. Ao término dessa crise nós seremos outras pessoas, nós teremos outras empresas, os nossos clientes serão outros e a gente tem que estar preparado cada vez mais pra isso que vai acontecer depois que a crise passar. E ela vai passar, você sabe, sempre passa, né? E a gente precisa estar com a mentalidade boa e estar com os conhecimentos afiados aí pra poder seguir em frente. E é sobre seguir em frente o que eu tô falando. Todo mundo tá mais sensibilizado e compartilhando mais. Você pode perceber, você que usa o Instagram, o tanto de live que tá tendo no seu Instagram, o tanto de pessoas que estão aderindo a canais do Telegram, vídeos no YouTube. Cara, tudo isso eu acho que é uma grande coisa positiva que tá acontecendo agora. Todo mundo tá se unindo, voltando ao básico e compartilhando mais, tá? Isso já é parte da essência nossa aqui da China Gate. A gente sempre foi um grande gerador de conteúdo gratuito em todas as mídias que a gente faz parte. YouTube, blog, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim. A gente gera bastante conteúdo e pra aquelas pessoas que querem se aprofundar mais, elas se aproximam mais da gente, comprando nossos serviços, comprando os nossos cursos ou consultorias. Porém, o que eu quero falar com você hoje é sobre o nosso conteúdo gratuito. Viralizou esses dias alguns posts da FGV, tá liberando mais de 50 cursos. O Senac tá liberando mais de 50 cursos. Na verdade, esses caras sempre deixaram isso liberado. O que é muito bom é que agora, nesse tempo, tá todo mundo aproveitando mais. Então, se você quer saber o que a gente tem de graça, 100% de graça pra você curtir, eu junto com o meu time, nós centralizamos tudo que a gente tem de graça numa página pra que você possa consumir, curtir do melhor jeito que lhe convier. Eu vou aqui pra minha tela pra mostrar pra você. Você pode acessar pelo seu celular, eu vou deixar o link aí, ou você pode simplesmente ir lá na chinagate.com.br, que é o nosso site, e aproveitar ali. No próprio site você vai ver, né? A gente já tem, assim, mais de 200 artigos de blog pra você curtir. Então, só o site já é uma fonte de conteúdo muito grande, tá? Também tem o nosso canal do YouTube com mais de 500, 600, 800 vídeos, eu não sei bem, mas tem vídeo pra caramba, organizado ali por playlists, que você também pode usar como fonte de estudo. Porém, eu organizei o que é mais relevante, o que é melhor aqui, na minha opinião, aqui nessa página, ó, materiais, ó, materiais. Você pode acessar aqui, clicando em materiais, ou simplesmente chinagate.com.br barra materiais. E aí, chegando aqui, ó, dá uma olhada no que a gente tem. Materiais educativos. Bom, eu tenho esse cara aqui, que é o mapa da mina. O mapa da mina serve pra você que quer ideias pra importar da China, que quer escolher um produto de acordo com o valor de investimento que você tem, tá? Então, se você clicar aqui, você vai pro mapa mental, onde eu vou te mostrar os tipos de produtos que eu entendo que são interessantes pra importar da China, de acordo com o capital que você tem, tá? Esse mapa da mina é muito bacana e você vai curtir se você tá nessa fase. Nós temos aqui uma série de vídeos chamada Comece por Aqui. Cara, essa série de vídeos é pra você que tá começando agora e não sabe nada de importação. Nada. Se você não sabe nada de importação e tá chegando nesse mundo, Comece por Aqui é o nome dessa série de vídeos. Clica aqui e você já vai ver lá direto no YouTube. Eu tenho uma outra série de vídeos que é Como Levar a Sua Empresa pra Internet. Essa série de vídeos serve pra você que já tem um negócio offline, atacado, varejo, mas quer ir pra internet, quer começar a vender pela internet. Então aqui eu abordo aspectos de marketplace, redes sociais e também a chamada plataforma online de vendas. Antigamente a gente chamava de loja virtual, né? Mas agora é usar a internet ao seu favor. Você quer levar a tua empresa física pra internet, clica aqui e assiste essa série de vídeos. Tem aqui também uma série de gestão de pessoas na importadora. É um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande você liderar pessoas, contratar direito, manter, treinar, gerar engajamento, fazer eles defensores da sua cultura. E aqui eu comento os meus insights sobre isso. Que eu tenho uma empresa, que tem 20 funcionários, mas eu já fui consultor de empresas com centenas de funcionários. Então a gente compartilha o que a gente sabe, o que a gente tem de melhor aqui pra você. Se você tem esse tipo de desafio, vale a pena olhar. Eu também criei aqui uma série de vídeos chamado Oportunidades. Essa aqui eu criei a pedido do meu time comercial. Porque eu falo assim, Rodrigo, tem muita gente que chama e quer saber um ramo bom, um ramo bacana e quer que você explica melhor. Então eu tenho aqui uma série de vídeos. O mapa da mina que eu expliquei ali em cima, eles são só os temas, só os ramos, de acordo com o valor de investimento. Aqui não, aqui são vídeos mesmo. Você pode clicar aqui e ver um vídeo sobre diversas oportunidades de mercado que eu analiso pra você. Tem mais uma série de vídeos aqui que é como vender mais. Pra você que quer incrementar vendas no seu negócio, no seu negócio de importação, na sua importadora, aqui é pra você. Eu tenho alguns vídeos ali que você pode utilizar uma expansão de venda horizontal ou vertical. Você vai entender melhor o que eu quero dizer assistindo esses vídeos, tá? Bem, custos de importação, uma série muito vista porque é uma pergunta muito comum, né? Depois que você define o que você quer importar, fala assim, pô, Rodrigo, quanto vai custar? E daí você tem que entender a questão da relação de frete, seguro, impostos, volume. Tem uma questão ali que não é receita de bolo igual pra todo mundo. vale a pena você dar uma olhada nessa série de vídeos caso você queira saber mais sobre custos de importação. Vamos lá para os e-books, cara. Olha, nós temos aqui o principal que eu junto aqui em 12 passos, 12 capítulos, o Guia Definitivo da Importação Empresarial da China. Também é um livro básico, um e-book, um livro digital básico pra você que tá começando, tá? E você quer importar da China. Ele tem muito a ver, os capítulos aqui, eles são os mesmos capítulos dos vídeos lá da série Comece por Aqui, que eu citei mais acima, tá? Então o Guia Definitivo vai te ajudar muito nisso. Eu tenho o e-book da Canton Fair, tá? Onde você pode, você que quer viajar pra China, especialmente pra Canton Fair, aqui você vai ter informações relevantes para ajudar na sua viagem. e-book da Importação Simplificada. Conheço aqui o passo a passo pra você importar da China para o Brasil através de Importação Simplificada. Importação Simplificada é aquela que é abaixo de 3 mil dólares, não precisa de Radar Cisco Max, não precisa de despachante aduaneiro, porém, sempre tem um porém, né? Porém, ele depende muito do tipo de produto, não é todo tipo de produto que dá pra fazer. Tem aqui também o Guia de Importação, Guia Definitivo pra Compras em IU lá na China, né? Onde a maioria dos nossos clientes compra, nós temos uma vertical bem forte trabalhando com importação de IU, então, nesse material você vai conhecer os setores e todas as informações que você precisa também pra ir pra lá. Webinários, Webinários são aulas, aulas aí de meia hora, de 30 a 60 minutos, de meia hora a uma hora, onde eu explico um tema específico, exploro, esmiúço mais ali, certo? Tem alguns Webinários disponíveis pra você assistir. Esse aqui é a importação lucrativa mesmo com dólar a 5 reais ou mais, super interessante nos temas de hoje, né? Nos temas atuais. Eu tenho aqui o Como Importar da China em 8 Passos, né? Dou uma... Faço um blast aqui de você, do começo até o fim, o que você não pode perder pra ter sucesso na sua importação da China, tá? Aqui eu tenho um Webinário falando sobre oportunidades na Canton Fair. Aqui, uma palestra que eu fiz a convite de um cliente sobre China, se é uma ameaça, uma oportunidade, especialmente voltada pra... pessoal do ramo da indústria que vê a China como um... bicho de sete cabeças, como vê a China... vê a China como um inimigo, né? E aqui eu desmistifico essa parada falando que você tem mais a ganhar do que a perder com a China, tá? Checklists. Checklist do importador pra você baixar e ter e não perder nada pra garantir que a sua importação seja feita tudo corretamente. E checklist da habilitação no radar Cisco Max pra você poder fazer a habilitação do seu radar Cisco Max aí com tranquilidade. Se você não sabe o que é radar Cisco Max, dá uma atualizada que lá no nosso canal do YouTube também temos mais informações sobre isso. Lives semanais, olha só, nós temos todas as semanas, todas as segundas-feiras, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, nesse ano, eu não sei quando você vai ver, né? Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, neste ano e no ano passado, a gente tá com lives semanais. A próxima live, pra você ter ideia, será a live número 50. São 50 lives já realizadas no nosso canal do YouTube, por isso você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar a notificação, porque sempre que eu solto vídeo novo, live nova, você tem lá. E toda segunda-feira um tema novo, um tema novo lá pra você curtir. Então aproveita, assiste, essas lives ficam no ar por uma semana. Depois de uma semana ela sai do ar, quando eu lanço a outra, né? Sempre você vai ver a última live gravada no nosso canal do YouTube. E se você é nosso cliente, aluno, você tem essas lives gravadas por o tempo que você tiver acesso ao curso dentro da sua área de membros lá na seção China Play. Então, quem é aluno do China Play sempre vai ter acesso a esse material. No entanto, gratuitamente, por uma semana, toda semana, conteúdo novo aqui. Planilhas. Você tem aqui duas planilhas totalmente gratuitas pra você acessar. A primeira é pra você fazer o custo de importação. Eu já citei ali em cima vídeos sobre custos de importação. Aqui te dou a planilha, onde você pode fazer o custo da sua importação de um produto. E eu tenho uma planilha aqui que prova pra você como você pode dobrar os lucros da sua empresa através de importação. Preto no branco mostrando aqui pra você ver certinho com a maior transparência. Essas aqui são as duas planilhas que você vai curtir. As duas estão encaminhadas de vídeos onde eu explico como operar. Beleza? Podcast, 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 podcast. Você pode ouvir os nossos podcasts, o Chinacast, que é o podcast do China Gate, tem lá na sua, no seu tocador de podcast preferido. Aqui tá até desatualizado, vou pedir pra atualizar. Tem no Podbean, tem no iTunes, aliás, no aplicativo podcast, tem no iTunes também, mas é no aplicativo podcast da Apple, tem no Spotify, tem no Deezer, tem em tudo quanto é lugar que você achar aí, a gente tá mandando bala nesses podcasts. Se você quiser ouvir aqui no navegador, se você tá vendo no computador, é só clicar nesse botão aí que tá liberado. Beleza? Infográficos, tem aqui, eu gostaria de fazer mais infográficos do que a gente faz, mas tem dois aqui, mitos e verdades sobre importação empresarial da China e os verdadeiros números da importação da China para o Brasil. Basta você acessar aqui gratuitamente esses materiais pra você ver essas informações. Legal? E canal no Telegram, canal no Telegram. O que que acontece? O Telegram é um aplicativo relativamente novo no momento que eu tô gravando esse vídeo que algumas pessoas usam. Ela é similar ao WhatsApp, só que ela tem mais ferramentas, mais funcionalidades, ela é ideal para distribuição de conteúdo. Então a gente criou um canal no Telegram e a gente manda muito conteúdo lá também, de forma que você pode curtir os nossos conteúdos onde é que você queira. Não está aqui, mas se você acessar qualquer qualquer material desse você vai nos deixar o seu e-mail e a gente passa a mandar material gratuito no seu e-mail também. Então como que você pode curtir os nossos materiais? Todos esses aqui gratuitamente no nosso site a gente manda também no seu e-mail você tem canal do YouTube você tem blog você tem Telegram você tem podcast você tem Instagram você tem Facebook você tem LinkedIn e sei lá só que já foram nove canais então tudo isso aí você pode curtir. Todos esses materiais são gratuitos está à sua disposição e a minha a minha meu desejo agora é que você se interesse por algum deles eu espero eu fiz bastante coisa a gente faz bastante coisa todo dia e eu espero que algum desses conteúdos seja útil para você e você possa aprender um pouquinho e melhorar independente do ponto que você esteja se você está no começo da jornada se você já importa se você já está pronto para importar se você já é grande importador eu espero que algum desses conteúdos agregue valor verdadeiro na sua vida e aproveite o tempo que você tem livre aí nos finais de semana à noite especialmente se você está em quarentena no momento que eu estou gravando esse vídeo muita gente está em quarentena por conta do coronavírus então essa é a nossa contribuição minha do Rodrigo Giraldelli e de todo o time da China Gate para que você possa melhorar o seu desempenho dos seus negócios e importação eu espero que você curta beleza? se você quiser saber mais sobre algum conteúdo que não esteja aqui deixa o seu comentário aqui embaixo que de repente a gente pode desenvolver algo eu estou com uma lista aqui de novos materiais também para desenvolver e para gravar junto com o meu time a gente vai liberando sempre volta aqui nessa página ChinaGate.com.br para você ChinaGate.com.br e ChinaGate.com.br barra materiais para você ver o que está sendo publicado sempre tem coisa nova já grava aí nos seus favoritos e indica também aí para alguém que você acha que vai ser legal saber que essa página existe saber que tem bastante conteúdo gratuito aqui para você curtir beleza? e se você já curtiu diga aí qual material que você mais gostou de qual jeito que você gosta mais de consumir faz seu comentário aqui embaixo que eu vou passar para dar uma olhada beleza? então é isso um forte abraço eu sou Rodrigo Giraldele nossa missão é te ajudar a importar da China para o Brasil com lucratividade e segurança se você quiser fazer isso curta esses materiais até a próxima valeu!